Música A lista das melhores empresas para trabalhar no Piauí foi anunciada em ordem crescente de pontuação, aumentando a expectativa em torno da grande campeã. Todas as 15 selecionadas se sentiam vitoriosas com o título concedido pelo Instituto Great Place to Work, que reconhece as boas relações entre os colaboradores e as práticas de gestão. A primeira empresa homenageada da noite foi o laboratório Live Life. Criado em 2002, o laboratório tem 148 colaboradores, que destacam entre as vantagens oferecidas pelo empregador, o incentivo à formação continuada, bônus em dinheiro no aniversário e ajuda de R$ 800 a cada início de ano para a compra do material escolar dos filhos. Em primeiro lugar, o colaborador nosso, ele é um companheiro, é um parceiro. Então, nós tratamos ele como um parceiro. Então, eu acredito que isso favoreceu bastante a gente ganhar essa premiação. Que boas práticas a empresa aplica para que os colaboradores se sintam tão bem? Desde o momento da seleção, que a gente começa a fazer de uma forma, passo a passo, processo por processo. Então, isso também ajuda muito eles a se sentirem bem à vontade. A Discar Distribuidora de Bebidas tem 170 empregados, com 23 anos de existência e três prêmios consecutivos do Great Place to Work no Piauí, a empresa oferece 14º salário, bolsa de estudos para graduação e pós-graduação, viagens de lazer e treinamento em outros estados e a transparência na relação entre todos os colaboradores. Desde o início, os pilares da nossa empresa são honestidade, compromisso em fazer bem feito e a verdade realmente como uma pedra angular, vamos dizer assim. Se a gente quer que o nosso funcionário veja no dia a dia, em cada líder, em nós que somos os proprietários da empresa, aquela verdade que aqueles valores que estão ali na parede dizem, porque muitas vezes a empresa tem na parede, mas ela não pratica. E eu acredito que eles atribuem, dão esse título para Discar, os colaboradores, como uma empresa boa para trabalhar, por isso, porque eles sentem confiança, porque eles veem que o que a gente fala, a gente faz, a gente pratica. Então, eles colocam isso como uma coisa boa e também a questão do crescimento, que a gente dá muita oportunidade para que a pessoa se desenvolva lá dentro, aprenda, cresça profissionalmente. A gente tem funcionários que estão com a gente desde o início, tem pessoas que entram e com pouco tempo também conseguem esse crescimento por conta da própria competência. Então, eles atribuem, pelo menos é o que eles falam para a gente, que é por esses dois motivos, pela confiança, credibilidade que a gente passa através das nossas ações e também por essa questão do aprendizado. Na décima terceira colocada, HotSat Telecomunicações. Com 23 anos na produção e manufatura de eletrônicos, a HotSat prima pela boa comunicação entre os 49 integrantes da equipe. A empresa dispõe de sala de jogos, refeitório, cozinha completa, flexibilidade de horário, programa de mentoria e coaching, para que todos se sintam em casa, mesmo quando estão no trabalho. Isso é promover o bem-estar dos colaboradores. É o nivelamento, não tem nem mais nem menos, todos são iguais. Isso faz com que se torne uma família. E o que isso reflete na produtividade dessa empresa? Com certeza, o fluxo da comunicação, o desenvolvimento das suas tarefas são bem mais fáceis por conta desse nivelamento. E que práticas são essas que a empresa adota para ser considerada uma boa empresa para trabalhar? A prática é de uma boa seleção de pessoas que sejam comprometidas e que tenham o DNA da empresa, que é família. Esse foi o ano de estreia da Citelum no Grace Place to Work Piauí. A empresa de serviços de iluminação urbana já foi contemplada com o título em São Luís e em Salvador, onde mantém filiais. Com 491 operadores no Piauí, uma das inovações é a prática de um almoço entre diretores e colaboradores. Assuntos de trabalho estão proibidos. A medida gera uma aproximação da equipe e completa um pacote de vantagens, como ginástica laboral, programa de meritocracia, participação nos lucros e ajuda financeira para cursos de idiomas e especialização. Nós somos uma empresa de serviço e mais do que qualquer outra empresa você precisa valorizar muito o seu profissional para ter uma qualidade no seu produto. Então é um conjunto de todas as políticas que nós temos, da diretoria, do gestor de RH até o trabalho de base, com a equipe mais próxima, com a equipe de campo, com os nossos líderes imediatos, etc. Então é toda uma valorização. A gente tem em mente que precisamos dessa valorização para ter uma qualidade do produto oferecido ao cliente. Então eu atribuo mais a essa constatação que a gente tem de que a valorização pessoal do nosso colaborador é de extrema importância para a entrega do nosso produto. Laboratório Bioanálise. O Laboratório Bioanálise foi fundado em 1986 e tem 280 colaboradores que se orgulham da parceria. O clima de trabalho em harmonia é um dos segredos para o sucesso do Laboratório de Análises Clínicas que conquistou o maior certificado de acreditação da categoria pelos novos conceitos e serviços. A produtividade se deve ao bom envolvimento do grupo. Representa que a gente está no caminho certo, que nós fazemos, realizamos ações em prol do colaborador e que esse reconhecimento vem de uma forma gratificante para a gente. A gente está com práticas que façam o colaborador se empenhar cada vez mais. Então representa que a gente está no caminho certo. Primeiro a gente está encantado com o evento e uma das ideias que a gente teve foi trabalhar com a metodologia do Great Place to Work. Porque a gente acredita que os ideais deles, as premissas deles são parecidas com a nossa. E o propósito de salvar vidas é pautado na credibilidade que o funcionário tem da empresa, no respeito, no orgulho e a gente acabou unindo o útil ao agradável. E desenvolvemos esse trabalho junto com essa equipe maravilhosa do GPTW.